Qual lenço umedecido para remover a maquiagem que eu vou comprar? Não sei qual. E aí fica na dúvida qual que eu compro, qual que eu não compro, qual que eu compro, qual que eu não compro. Bom, o vídeo de hoje é justamente pra isso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Eu sempre falo por aqui que remover a maquiagem é algo essencial pra quem tem a pele madura. Chegou a hora de tirar sem preguiça, tá? Vai lá, remove, limpa o rosto, passa o seu produto de tratamento e mantenha sempre a sua pele saudável. Aí você chega na farmácia, no mercado ou até mesmo naquele site que você já está acostumado a comprar e pensa qual lenço umedecido para remover a maquiagem que eu vou comprar. Não sei qual. E aí fica na dúvida qual que eu compro, qual que eu não compro, qual que eu compro, qual que eu não compro. Bom, o vídeo de hoje é justamente pra isso. Pra mostrar pra você quais foram os tipos de lenço umedecido que já passaram por mim, o que que eu achei de cada um deles e te ajudar na escolha do melhor lenço para a remoção da sua maquiagem, o que você vai achar de melhor. Que tal? Bom, o primeiro que eu quero te falar é esse aqui, que é o Nidys. Ele é da drogaria Raya. É uma marca exclusiva da drogaria. E ele tem uma característica que eu gostei muito. Ele é muito, muito perfumado. Aqui, mexendo no saquinho vazio, eu ainda sinto o cheirinho dele. De todos que eu vou mostrar, ele é o mais perfumado. Ele é o que tem o cheirinho mais gostoso. Em contrapartida, é o que menos remove. Então, se você gosta de utilizar uma maquiagem à prova d'água, ou aquela maquiagem que é bem difícil de sair, você vai ter grandes dificuldades de remover. E como ele não remove a maquiagem do jeito que eu gosto, eu tive que sempre agregar a ele algum produto. Uma água micelar, ou até mesmo um removedor de maquiagem líquido ou em creme, pra que eu pudesse remover. Então, o lenço, ele só serviu como sendo um aplicador. Ao invés de usar o algodão, eu usava ele. Então, eu não gostei muito da sua eficiência quanto à remoção. Esse aqui foi um dos lenços que eu achei mais seco, de todos que eu usei. A embalagem vem com 25 lenços. O outro lenço que eu utilizei é dessa marca aqui, SD Makeup. Essa marca tem um cheirinho também gostoso, mas eu achei um cheirinho, sim, um pouquinho enjoativo. O lenço, ele é um pouco mais umedecido que o Nidys. Mas, em compensação, eu não achei tão macio. Se é uma maquiagem simples, do dia a dia, aí, realmente, você vai conseguir tirar com esse lenço. Fora isso, ele é um lenço que ele não tem tanta eficiência na hora de você fazer a remoção. Em alguns casos, eu precisei inserir um outro produto para poder estar retirando, tipo uma água micelar ou até mesmo um removedor de maquiagem. A embalagem desse produto vem com 20 lenços. E é um desses que eu vou falar que tem menor quantidade. Mais um que eu utilizei foi esse aqui da Kiss New York. E aí, ele me ganhou no quesito embalagem. O mais legal é que eu estou sempre pensando por que as marcas não fazem algo parecido. E aí, a Kiss New York veio e fez. Então, ele tem essa tampinha que eu acho muito, muito eficaz. Ela mantém o lenço aqui dentro bem mais tempo umedecido. É complicado você não utilizar uma tampinha assim. Logo seca e isso não aconteceu. Esse produto, ele possui três fragrâncias. Isso eu achei também interessante porque não é aquela coisa básica. Ou seja, são três tipos e que também tem uma função no rosto. O outro requisito que eu acho que é muito bom é o fato de que ele vem com 36 lenços. Dependendo do lugar onde você for comprar, ele tem um custo-benefício que é muito bom e que vale muito a pena. Com relação à eficácia da remoção, ele até faz uma retirada um pouco melhor do que os outros que eu falei. Só que eu acho que falta ainda aquele momento em que ele não está tão úmido, tão molhadinho, para a gente poder fazer a remoção com mais facilidade. Então, a gente precisa fazer um esfregaço um pouco maior do que se ele estivesse assim bem molhadinho. Em segundo lugar, vai ficar o lenço da Neutrodina, que é o Deep Clean. Realmente é um produto que tem uma maciez muito boa. Ele é uma... o toque dele é macio. Eu gosto também do perfume que é bem suave. Em relação aos outros três que eu mostrei, esse é o mais suave, é o mais discreto. Ele vem com 25 lenços na embalagem, então é uma quantidade que é razoável. E a única coisa que eu acho que no mercado, e ele perde para o primeiro lugar, é porque ele não tem um preço assim tão acessível. Fora isso, gosto muito. Inclusive, a Neutrodina tem a versão com sete lenços. Ou seja, aquele que você vai deixar na sua bolsa, na sua necessaire, para aquele momento aí de socorrinho, na rua. Então, é perfeito. E por último, e não mais importante, porque na verdade ele está em primeiro lugar, é o lenço da Ruby Rose. Gente, esse lenço, ele é perfeito. Todos os requisitos ele consegue cumprir com louvor. Eu gosto tanto desse lenço, que eu já tenho mais um guardado lá, porque esse está fechado, e esse aqui está no uso. Ele é molhadinho, tem 25 lenços, ele tem uma... A textura dele, o toque é super macio, remove muito bem a maquiagem, e além do mais, ele tem um custo-benefício que vale muito a pena. Bom, esse lenço eu fiz uma resenha só para ele. Vou deixar aqui nos cards de informação, para você dar uma conferida. E lá no blog também vou deixar o link, para você olhar com calma todos os detalhes sobre ele, tá bom? Espero muito que você tenha gostado da resenha, que fala sobre vários tipos de lenço removedores de maquiagem. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo, para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal, é só clicar no botão vermelho, escrito inscrever-se, ele está aqui embaixo do vídeo. Então é isso. Grande beijo para você, e até a próxima. Tchau, tchau.